O seu doutor, por favor, será que dá pra diminuir o tamanho do pau? Namastê, você tá bem? Você tá legal? Não quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Imagina a cena, você é um moçoilo, você é um gazelo, um menino homem e você tem o pau do tamanho de uma bola de futebol americano, ninguém merece. Bom, parece cômico, mas isso é uma tragédia e por incrível que pareça, um adolescente tem essas características. Imagina um troço desse tamanho pra segurar? Não dá. Então, nos Estados Unidos, um cirurgião urologista foi surpreendido com esse tipo de pergunta. Então, doutor, dá pra diminuir o tamanho do meu pau? Hã? Quê? Aff, abafa. Esse adolescente de 17 anos, imagina então quando ele tiver com uns 20 e tralala, 30 anos, né? Porque se não para de crescer, ele deve ter daqui a pouco uns 100 metros de cobra. Mas enfim, isso não tem nada a ver. Abafa, não tem nada a ver. Mas só num despiroca, tá louca, né? Enfim, esse rapaz de 17 anos tinha um pênis com um tamanho nada convencional, porque era muito mais largo do que comprido. Você consegue imaginar isso? Só de circunferência tinha 25 centímetros. É um troço assim. Não, isso é uma bomba, né? Isso não é um pênis, né, produção? Vamos falar a verdade. Corta. Pode isso, produção? De tamanho não era tão grande assim, porque era 18 centímetros, mas 18 centímetros já é considerado um pinto grande, não é? Ou é normal? Pequeno não é. É um pinto normal, não é? Ah, mas soltou dizer que era 18 centímetros em estado de repouso. Então imagina então quando o bicho estava acordado, né? Devia ter uns 80 centímetros. Ninguém falou isso, mas enfim... Tá louca? O cirurgião não acreditou quando ouviu o rapaz falando isso, mas quando ele viu, ele realmente falou que parecia uma bola de futebol americano. Além disso, esse adolescente também sofria de um fenômeno chamado priapismo. Priapismo? Não. Priapismo. O que é priapismo? O dito cujo fica ereto mesmo sem estar excitado. Ué, mas então é esquisito, porque se ela é 18 centímetros em relaxamento, então esse rapaz devia ter problema de correr sangue no nariz o tempo todo, né? Porque deve ser... Que coisa ridícula. A gente não tá acreditando que eu tenho que falar sobre isso. Mas esse não era também o grande problema do rapaz, apesar de ser um sonho pra muita gente. Porque imagina, quem é que não quer ter um pau enorme, que fica sempre em estado de alerta? Mas na vida real isso não funciona, né? E além de não deixar um rapaz fazer sexo de forma correta, porque ninguém merece, isso também tava prejudicando muito o rapaz na hora de fazer o seu esporte. Agora imagina a cena. Rapaz americano jogando futebol americano com uma bola americana lá embaixo, o povo devia dar cada chute, porque você confunde, né? Olha as bolas, o cara começa a correr, começa a correr, o outro cara fica confuso. Onde é que tá a bola? A bola tá lá, tá lá! E pá! Coitado. Abafa. Enfim, o médico juntou toda a sua equipe e tentou descobrir uma forma de conseguir resolver o problema do gazelo. Porque até então isso não é uma coisa muito comum. As pessoas procuram mais esses cirurgiões pra aumentar o tamanho, pra aumentar também a largura. Mas diminuir não é normal. E o médico com toda a sua equipe conseguiu resolver o problema do rapaz. Ele foi operado, ficou internado por dois dias e depois recebeu alta. Alta? Mas aí teria que ser baixa, né? Nossa, eu não tô falando coisa com coisa hoje. Cadê meu remedinho? Ó, o médico também disse que ele não diminuiu muito. Ele deixou o pirulito do rapaz em dimensões generosas. Então, quer dizer, quem for conhecer agora o novo piru do rapaz, não vai ficar tão assustado, mas também não vai achar que é um brinquedinho. Vai achar que é o brinquedo, mas pra brinquedão. Então, no final das contas, todo mundo ficou feliz para sempre. E até hoje, não sei se é verdade, não existe nenhum tipo de tópico falando desse tipo de operação. Então, pensa-se que esse é o primeiro caso de redução de pênis, de altura e de largura no mundo todo. Namastê, bitch. E olha, ninguém merece. Então, vou até parar, porque, olha, não dá, não dá. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar essa bosta. E muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.